Muito bom dia, Karine. Bom dia a você que nos acompanha. A ExpoBel é o grande assunto do sudoeste do Paraná. Francisco Beltrão, nesse período, centraliza as atenções. É um evento que cresceu muito, já tem mais de 50 anos. E nós vemos que hoje a ExpoBel é uma coisa grandiosa. É algo que nem se compara com as primeiras edições realizadas ainda no final da década de 60, quando foi criada a FENAP. E a ExpoBel é a consolidação de um projeto em que muita gente está envolvida. A questão da CEFB, que assumiu a organização, a participação da administração municipal, da sociedade rural, é a soma de todos esses grupos, dos esforços de todos, que transforma a ExpoBel nesse grande evento que tem atraído milhares de pessoas e que está chegando ao final, neste final de semana. Nós temos hoje a visão de um empresário que está expondo, que está participando do evento, o empresário Lucas Rechambach, da Sol Prime, que fala para a gente. Lucas, a visão do empresário, para o empresário que representa participar de uma ExpoBel. Bom dia. Bom dia, Bajo. Bom dia, telespectadores. É uma satisfação muito grande estar participando da feira. É a nossa segunda feira. Nós que já temos aí cinco anos de história aí, com sede da Sol Prime Energia Solar em Francisco Beltrão. Esse que também é uma cidade que representa muito bem o sudoeste, né? Nós somos aí uma cidade aí com 100 mil habitantes, podemos dizer, uma cidade grande, uma cidade referência, né? Então, não só daqui da região, outras pessoas vêm também para a feira. E, para nós, é muito importante participar, porque aqui, cada vez mais, está acontecendo muitos negócios, né? E o pessoal tem estudado cada vez mais sobre energia solar. E a feira tem sido cada vez mais, cada vez que, a cada edição, ela tem crescido no sentido de negócios, o que é muito importante, além da exposição, além daquilo que traz de visibilidade, né? Para todos os setores aí. Lucas, de forma geral, o público, as pessoas, elas vêm conhecer os produtos, conhecer a empresa e é o início de muitos negócios. Exato, Bajo. O nosso trabalho aqui, ele está muito intenso, né? Nós estamos trabalhando aqui com condições muito diferenciadas para que a pessoa possa poder ter a economia dela lá na sua casa, na sua propriedade rural, na sua indústria, no seu comércio. Então, isso facilita muito. E a gente está desmistificando aquela questão de que a energia solar é algo que está muito acima do alcance, né? Muito pelo contrário. Na feira, você traz tudo para o mais próximo de uma, talvez, uma condição até de pagamento, né? Porque tanto o projeto de energia solar quanto as empresas que estão aqui, os bancos, as cooperativas estão trabalhando com condições também diferenciadas em taxas de juros, em linhas de crédito, isso acaba ajudando muito na concretização de, de repente, o que é um sonho aí para muitas pessoas, né? Que é ter a sua economia e ter o seu sistema de energia solar aí trabalhando, colocando aí o sol trabalhar para você, né? Obrigado, Lucas. Para você ter uma ideia, houve um tempo em que as máquinas de datilografia eram uma atração na Espovel, em tempos passados, né? E agora, hoje, uma das grandes atrações, um dos setores que está merecendo muita atenção é exatamente a energia solar. E aqui está a Sol Prime na Espovel para mostrar o potencial, para mostrar as possibilidades que a empresa oferece. Obrigado, Karina. E voltamos no próximo programa. E voltamos no próximo programa.